Informamos que este evento será transmitido online através do site www.fiesp.com.br barra online. Nós agradecemos a Caixa Econômica Federal, patrocinadora deste evento. Nosso próximo tema, arranjo normativo e institucional para o setor de saneamento básico em regiões metropolitanas. Arranjo institucional em regiões metropolitanas visando solução integrada de interesse comum entre estados e municípios. Para moderar este painel, convidamos o coordenador, diretor de saneamento básico da Fiesp, João Jorge. Integrantes deste painel, presidente da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento Básico, Silvio José Marques. Consultor especializado em saneamento básico, Valder Suriani. E da GO Associados, Fernando Marcato. Com a palavra, o coordenador, João Jorge. Muito boa tarde. Damos abertura agora à segunda etapa aqui do nosso dia, com o tema, arranjo normativo e institucional para o setor de saneamento básico em regiões metropolitanas. Nós vamos contar aqui com o senhor Fernando Marcato, que é do escritório Gessner Oliveira e Associados, com o senhor Valder Suriani, que é consultor especializado em saneamento básico, e também um homem da AESB. Como? Eis? E com o senhor Silvio José Marques, que é presidente da Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento Básico, a ASEMAI. Nós vamos dar, então, início, passando a palavra ao senhor Fernando Marcato. Falamos lá, ou aqui? Onde é melhor? Ok. A apresentação já está aí? Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer na pessoa, doutor João, o convite de participar. Para nós da GO Associados, é uma honra poder estar aqui, debater esse tema tão recente, a recente decisão do STF sobre a titularidade do saneamento em regiões metropolitanas. Eu trouxe aqui uma apresentação, são 200 slides, não vamos tomar muito tempo dos senhores. Muito rápido. Brincadeira, 20 minutos aqui, só para que a gente possa passar. Eu gostaria de... Três pontos que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores sobre essa questão da titularidade da decisão, da recente decisão do STF sobre o saneamento em regiões metropolitanas. Então, de forma muito rápida, passar um panorama sobre a evolução institucional do setor de saneamento, comentar a recente decisão, e aqui fazer algumas especulações, para que depois a gente possa debater e já transmitir aqui aos nossos colegas algumas ideias sobre as perspectivas para o setor em função dessa decisão do STF. Esse gráfico, ele mostra a evolução do marco legal do saneamento. Como o senhor sabe, o saneamento, ele iniciou, o movimento institucional do saneamento, iniciou-se ainda na época da ditadura militar, com o Planasa, o Plano Nacional de Saneamento Básico, em que houve um grande fortalecimento das empresas estaduais. E é importante que a gente tenha isso em mente, porque essa, de fato, talvez seja a gênese dessa questão da polêmica da titularidade em regiões metropolitanas. Você passa a ter cada estado, principalmente os grandes centros do país, operados por empresas estaduais. Deixam de ser empresas municipais, passam a ser empresas estaduais. O marco legal, ele permanece sendo discutido, não há um marco legal para o saneamento. O Planasa vai se desintegrando, até que ele é extinto. Em 2007, você tem, então, o marco legal do saneamento. O marco legal é bastante positivo, traz uma série de benefícios e de definições, mas a questão da titularidade em regiões metropolitanas permanece nebulosa. O que o marco legal, quando a gente sai das regiões metropolitanas, o que a gente enxerga? O que é possível ver de mudança relevante no setor do ponto de vista institucional? Você tinha, inicialmente, na época do Planasa, um planejamento feito pelos próprios operadores de saneamento, com instrumentos contratuais precários, ou sem instrumentos contratuais, uma autorregulação, financiamento eminentemente público, vindo do BNH, o foco muito grande em obras, o monopólio natural e a água como bem livre. E o que o marco legal de saneamento de 2007, a Lei 11.445, traz? Que mudança que a gente vê acontecer? O planejamento sai das empresas, sejam elas municipais, sejam elas estaduais, ele passa aos governos. Fundamental, é obrigatório você contratualizar as relações. Então, ninguém mais pode prestar serviço sem ter um contrato assinado, com metas bem definidas. Não é possível mais você ter uma agência, você não ter uma regulação externa e independente, seja ela estadual, regional ou municipal, mas é preciso ter uma regulação. O financiamento passa a ser um financiamento de mercado também, um foco no cliente e um ambiente competitivo. Então, isso é um pouco o que a gente vê acontecer no setor a partir de 2007. E o que deriva, que tipo de arranjos institucionais derivam desse modelo? Os arranjos institucionais, a gente pode citar, na realidade, dois grandes arranjos, sendo que o segundo, você tem uma subdivisão. O primeiro, que é o arranjo Estado-Município-Compania Estadual, a lei, isso mesmo antes da Lei de Saneamento, ela trouxe um mecanismo, que são os chamados convênios de cooperação e contratos de programa. Então, através do convênio de cooperação, o município, vamos esquecer aqui a titularidade na região metropolitana, vamos assumir que o município seja o titular. Ele diz ao Estado, Estado, você será o responsável pelo meu serviço de saneamento. E o Estado, então, diz à sua empresa de saneamento, você passará a operar esse serviço de saneamento através de um contrato de programa. Isso foi a forma que a legislação encontrou de formalizar a prestação de serviços pelas companhias estaduais de saneamento, que foram, enfim, mandatadas, passaram a prestar esses serviços, lá atrás, na época do Planasa. Então, você tem esse arranjo, e isso é feito sem listação. Então, a empresa estadual pode assumir esse serviço sem necessidade de uma listação de uma concorrência pública. No outro lado, você tem ou uma prestação direta pelo município, através do seu departamento de água e esgoto, então, o município se organiza e presta serviços, ou ele organiza uma concessão de água ou de esgoto para a iniciativa privada. Então, ele faz uma licitação, o vencedor da licitação leva o serviço e passa a operar o serviço naquele município. Então, esses foram os modelos que, desde 2007, alguns deles já existiam, mas que, vamos dizer, a partir de 2007, você tem agora um marco legal, minimamente estruturado, que te permite viabilizar esse tipo de modelo. E o que você tem nas regiões metropolitanas, que são os principais mercados? São Paulo é uma região metropolitana, Rio de Janeiro é uma região metropolitana, Belo Horizonte é uma região metropolitana. Esse arranjo não está colocado. Você mantém, em São Paulo, uma estadual prestando, por exemplo, na cidade de São Paulo, você tem a CEDAI, no Rio de Janeiro, prestando, mas você não tem um arranjo determinado. Eu chamo a atenção, antes de a gente passar para a questão, propriamente, da estrutura da região metropolitana, o que eu acho que é interessante, é que não há, esse é o ranking do Trata Brasil, que foi recentemente divulgado, não existe um modelo único de prestação que a gente possa dizer, esse é o mais eficiente. Se a gente pegar aqui o ranking do Trata Brasil, essas aqui são das 100 maiores cidades brasileiras, as 10 maiores cidades, perdão, as 10 melhores colocadas, a gente vê que a primeira delas é um serviço municipal, a segunda delas é metade municipal, metade privada, a terceira delas é uma empresa estadual, e as demais, você pega a Sabesp, 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 são empresas estaduais. Então, vocês veem, a lei trouxe uma série de modelos, e o que as evidências mostram é que nenhum desses modelos são necessariamente, há um modelo melhor. Na realidade, o que você precisa é ter eficiência, você não tem necessariamente um modelo único que é o melhor modelo. Então, quando a gente vem na decisão do STF, eu dizia aqui que você, em 2007, arranjou, conseguiu um modelo mínimo, bem estruturado para o saneamento fora das regiões metropolitanas, e em regiões metropolitanas, você traz um arranjo pouco claro. E aí eu chamo a atenção desse gráfico aqui, que ele é bastante interessante, porque, para contextualizar essa decisão do Supremo, e a ação direta de inconstitucionalidade proposta em 1998, a gente precisa entender um pouco qual é o contexto em que essa ação foi proposta. Aqui a gente procura ver uma evolução no setor, para ver como que institucionalmente e como que os diversos players do mercado se organizaram. Em 1970, como eu disse aqui, você tem as empresas estaduais, em alguma forma, tomando todo o mercado. A partir da década de 1980, apesar da prevalência das estaduais, você já começa a ver uma queda na qualidade e na produtividade dessas empresas, apesar de elas se manterem com a maior parte do mercado. E, na década de 1990, você vê um movimento de tentativa de privatização de algumas empresas estaduais, apesar de ter sido uma tentativa frustrada, e algumas concessões privadas surgirem. Você vê uma situação de conflito. Em 2000, vamos dizer, no começo dos anos 2000, você ainda vivia essa situação. Mas, a partir de 2007, você tem um novo marco legal com uma situação que começa a mudar. E a gente não pode esquecer que a ADIM, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, ela é proposta antes desse período do marco legal de saneamento. Ou seja, antes desse modelo institucional em que você propõe. Você propõe, a ADIM é proposta dentro de um modelo de conflito, dentro de uma lógica de conflito entre municípios e estados, privados e públicos. É esse um pouco o contexto em que você vê a Ação Direta de Inconstitucionalidade ser proposta. Entretanto, a decisão, a gente tem ela só aqui. Nesse período, você sai, a gente vai ver mais na frente, de uma questão conflituosa, e você começa a ver uma tendência no setor de emparceramento, de superar modelos conflituosos e migrar para um modelo de emparceramento público-privado, municipal e estadual. E o que dizia, o que era o cerne dessa discussão que foi decidida recentemente pelo STF? De um lado, os estados. Lembrando aqui, numa situação de conflito. O que os estados diziam? Eles diziam que, com base na Constituição Federal, no artigo 23, se a região metropolitana fosse criada, o Estado cria uma lei, ele passa uma lei para criar uma região metropolitana. A partir desse momento, aqueles serviços identificados naquela lei como de interesse comum passam a ser de competência estadual. Então, o município que antes operava seus serviços de água e esgoto, se ele, por determinação de lei estadual, passar a ser integrante de uma região metropolitana, o serviço deixa de ser municipal e passa a ser estadual. O que está por trás desse conflito? Você tem, de um lado, os estados e suas companhias tentando fortalecer o seu ambiente de atuação, e os municípios tentando, do outro lado, fortalecer a sua posição e ou retomar esses serviços ou aumentar o seu poder de barganha. E os municípios, por sua vez, diziam, olha, essa tese não se sustenta, o saneamento é um serviço de interesse exclusivamente local e a criação de região metropolitana não faz com que esse serviço deixe de ser municipal e passe a ser estadual. Essa é a gênese do debate. Essa é a discussão em cima disso, de uma forma bastante resumida, em que começou todo o debate lá em 1998. E o que o Supremo, nos seus votos, os ministros do Supremo, ao longo desses 15 anos, começou a sinalizar? Ele criou um conceito, na verdade, que é um conceito encontrado em algumas leis estaduais, de um órgão metropolitano, e esses órgãos metropolitanos, de fato, existem e são muito úteis para uma série de outros serviços. Aqui em São Paulo, você tem órgãos metropolitanos que funcionam muito bem para uma gestão integrada de uma série de serviços. E o Supremo começou a dizer que, bom, o órgão metropolitano estadual, ou criado por lei estadual, deve ter participação de Estado e de municípios, e esse órgão metropolitano seria, então, o titular dos serviços. Nem Estado, nem município. Quem é o titular é o tal do órgão metropolitano. E qual é a dificuldade desse modelo? Como o órgão é um órgão que tem natureza eminentemente política, porque os representantes são políticos, você cria um ambiente extremamente politizado, onde o consenso é muito difícil. Então, a solução do órgão metropolitano, ela acaba sendo uma solução, apesar de, teoricamente, interessante, na prática, muito difícil de ser implementada. Então, ela não equaciona, você cria uma dificuldade grande para definir as regras de governança desse órgão. Existe uma grande influência política, um risco de mudança estrutural, porque, se a gente imaginar que o órgão metropolitano é o titular, isso quer dizer que todas as empresas estaduais, teoricamente, não podem ser excluídas do mercado, e você pode criar um colapso no mercado. E o monopólio do Estado nas decisões, dependendo de como essa governança for criada. Por quê? Se o órgão metropolitano é criado por lei complementar estadual, se a lei complementar vier com uma estrutura de governança extremamente favorável ao Estado, você corre o risco de diminuir a capacidade dos municípios influenciarem nessa decisão. Então, isso é o que a gente tinha até um mês atrás. Você tinha uma série de votos que sinalizavam mais ou menos essa situação e uma grande indefinição. Entretanto, durante os 15 anos de julgamento, em função até da morosidade do nosso judiciário, o setor não ficou parado. E, muito impulsionado pelo marco de 2007, começou a se mexer. Aqui, esse número, acho que todos os senhores conhecem, mas começou a se mexer porque essa é uma realidade muito incômoda. 56% da população não tem acesso à rede de esgoto e 93% tem acesso à água. Ou seja, quase metade da população não tem acesso a esgoto. E, com o atual ritmo de investimentos, estima-se que a universalização só ocorrerá em 50 anos. Esse é um exercício que nós fizemos para tentar estimar em quanto tempo seria possível universalizar. Na manutenção do atual patamar, a gente só chegaria em 2060. Se eu duplicasse esse patamar e incrementasse a produtividade em 30%, a produtividade da operação e do investimento, a gente talvez conseguisse trazer isso para 2024. Então, é uma realidade que se tornou incômoda. E o setor começou a se mexer e, de alguma forma, disse os ministros estão lá, mas aqui, na planície, a gente precisa resolver. E como que isso começou a ser resolvido antes da decisão do Supremo? Eu acho que esse é um dado interessante para que a gente possa entender a decisão do Supremo. Eu trouxe aqui o exemplo de São Paulo, o Lucas, que vai falar aqui depois, a gente discutiu muito esse tema lá na Sabesp. O que foi feito? Nós reproduzimos o modelo do contrato de programa e convênio de cooperação, aquele usado para todas as outras áreas que não região metropolitana. Fizemos um acordo, Estado de São Paulo, município de São Paulo, um contrato com a Sabesp. Então, a Sabesp agora tem metas definidas, pagamento de outorga, investimentos mínimos e uma regulação pelo órgão estadual. Hoje, o município de São Paulo, ele está regulado por esse arranjo. A prestação de serviço do maior mercado do Brasil em região metropolitana, em alguma medida, não depende. Já desde 2010, não depende mais da decisão do Supremo. Então, isso foi feito antes da decisão do Supremo. Esse arranjo aqui. O segundo arranjo que eu trago aqui, que eu acho que é um arranjo bastante criativo, é o arranjo do Rio de Janeiro. Da mesma forma, a DIN surgiu no Rio de Janeiro, foi contra uma lei complementar estadual do Rio. Mas o que o Estado do Rio fez, também, recentemente, em 2010, 2011? Um arranjo entre Estado do Rio, município do Rio, em que a empresa do Rio estadual permaneceu como operadora, e uma parte, a Zona Oeste do Rio de Janeiro, AP5, conhecida como Área de Planejamento 5, foi, então, concedida a parte de esgoto para a iniciativa privada. Esse é o arranjo da região metropolitana carioca, no que tange ao município do Rio de Janeiro. Isso está colocado em operação, uma empresa privada opera a AP5, a CEDAI opera o restante do município, e esse é o arranjo que foi feito, firmado antes da decisão do Supremo. E todas essas PPPs aqui, se a gente pegar, com exceção dessa última aqui, que é a PPP do Agreste, elas são PPPs feitas em região metropolitana. Parcerias público-privadas, e se não são investimentos desprezíveis. O maior projeto de saneamento hoje no Brasil, ou um dos maiores, que é o da Compesa, que é a Universalização do Esgotamento Sanitário no Recife, 4,5 bilhões de reais, é uma PPP em região metropolitana, assinado antes da decisão do Supremo. Então, em alguma medida, o setor se mexeu e colocou o Supremo em cheque, porque qual a decisão tomar para que esses milhões de investimentos, que foram, de alguma forma, viabilizados, como que o Supremo poderia se posicionar, para, de alguma forma, dizer, olha, eu preciso continuar investindo, e eu preciso manter esses arranjos. Então, o direito aqui, no linguajar dos advogados, o direito se adaptou aos fatos, felizmente. Então, o STF compreendeu. E o que ele trouxe, os quatro pontos importantes dessa decisão do Supremo. Primeiro, nem todos os serviços de saneamento em região metropolitana são de interesse comum. O Supremo trouxe a possibilidade de se entender que, ainda que você esteja em região metropolitana, é possível que determinados serviços de determinados municípios não são de interesse comum. Ou seja, o município cabe decidir, de forma isolada, como organizar esse serviço. Ele não tem que se submeter ao interesse comum em região metropolitana. Segundo ponto. Esses arranjos que nós vimos de convênios entre Estado e município que envolvem a iniciativa privada ou não, foram validados. Isso aqui é trecho do Acórdão do Supremo, que diz que, para o adequado atendimento do interesse comum, a integração municipal do serviço de saneamento pode ocorrer por meio de gestão associada, empregando convênios ou consórcios públicos. Convênios e contratos de programas que nós vimos há pouco. Então, o Supremo aqui validou essas estruturas, vamos dizer, bilaterais, negociadas entre Estado e município, sem necessidade de um grande órgão colegiado metropolitano. Isso foi validado expressamente. Aqui está transcrita a decisão do Supremo. Terceiro ponto. Caso opte-se por ter um órgão metropolitano fazendo essa gestão, e aí é importante que essa opção seja justificada, por que você vai fazer uma gestão integrada, de um órgão metropolitano, e não vai fazer uma negociação individual, sob pena de você estar ferindo interesses locais. O parâmetro para a ferição da constitucionalidade está no respeito à divisão de responsabilidade entre município e Estado, e deve-se evitar que o poder decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos de um único ente. Ou seja, aqui é uma decisão um pouco salomônica, quer dizer, divide o bebê, não está claro como isso vai ser feito, mas o Supremo diz que nenhum dos dois pode concentrar o poder de forma exclusiva. E, por fim, eu acho que essa é a principal mensagem, que você deve levar em consideração, na sua solução institucional, as peculiaridades, e aqui são as peculiaridades técnicas. Não é mais possível você organizar um serviço de saneamento de forma política dentro da região metropolitana. Você precisa ter uma justificativa técnica que diga, é preciso integrar, ou aqui é possível ter um, dois, três prestadores, aqui eu preciso de subsídios cruzados, aqui eu preciso de regulação integrada. Então, o papel aqui dos engenheiros e economistas ganhou muito mais relevância na medida em que você precisa justificar qualquer arranjo institucional a partir das particularidades de cada região metropolitana. Então, seriam, eu chamo a atenção, são os quatro grandes pontos da titularidade e que nos faz, então, pensar quais seriam as nossas perspectivas a partir dessa decisão para o futuro. Na nossa visão aqui, esse é o nosso último slide, já passando a palavra para os nossos colegas, nos parece que vai haver uma intensificação do processo de contratualização bilateral, a exemplo do que já ocorre, porque é uma negociação muito mais simples do que uma negociação metropolitana. Vai haver um aumento de PPPs, isso já vem ocorrendo entre estatais e o setor privado, porque as estatais, elas têm a necessidade de dar essa resposta, a partir do momento em que os municípios agora têm que ser ouvidos, o Supremo reconhece isso, então, é necessidade que as estatais deem essa resposta através de PPPs e outros arranjos que permitam acelerar os investimentos, e nos parece que vai haver um aumento do número de prestadores em um mesmo município, ou seja, você migrar um pouco para aquele modelo do Rio. A estatal fica com um pedaço, o privado fica com outro pedaço, o município fica com outro, e dentro de um arranjo regulatório mínimo, isso pode ser harmonizado, e a lei de saneamento traz mecanismos para essa harmonização. Então, são essas as nossas ponderações sobre o tema, e, naturalmente, queria agradecer aos senhores e me coloco à disposição para o que for preciso. Obrigado. Agradecemos a apresentação do doutor Fernando Marcato, e, pelo adiantado da hora, passamos imediatamente a palavra ao consultor Walder Suriani. Nas últimas décadas, o setor de saneamento tem crescido por saltos ou etapas, da qual a última etapa ocorreu alguns dias atrás, que é motivo, inclusive, dessa apresentação, que é exatamente o acórdão do Supremo Tribunal Federal sobre regiões metropolitanas do país. Essa é boa notícia. A má notícia é que, longe de ter equacionado, essa novela ainda vai ter prolongamentos bastante longos. Cumprimentando o pessoal da mesa e senhoras e senhores, é com prazer que voltamos a essa casa para discutir saneamento, e o tema é bastante importante, porque recuperar o tempo perdido é realmente o que nós precisamos. Eu gostaria que colocasse a apresentação. Na realidade, essa apresentação nossa, ela, de certa forma, complementa o que o Marcato colocou, e nós vamos exatamente dar o foco principal no acordo. Levantaremos as questões principais desse acordo, e lembrando que o acordo, relativamente curto, teve cerca de quatro páginas, mas o processo todo do Supremo, do julgamento de essa DIN, é composto aproximadamente em 350 páginas. Então, é um longo histórico, em que iniciou em 97, com essa DIN do Rio de Janeiro, e, só para relembrar, essa foi uma lei complementar do Rio de Janeiro, onde o Estado do Rio de Janeiro avocou a si a responsabilidade pela titularidade de serviço de saneamento em regiões metropolitanas. Isso foi motivo de contestação de alguns partidos, partidos políticos, foi pensados todos eles, numa única DIN, 1842, e começou esse processo em 98, e o primeiro voto a ser proferido foi exatamente do ministro Maurício Corrêa. A partir de então, diversos votos foram sendo proferidos, vistos no processo, e agora, recentemente, então, saiu a decisão final com todos os votos dos ministros. Muito bem. Esse acordo, ele, primeiro, ele destaca a competência comum entre União, Estado e Município, que é o famoso artigo 23 da Constituição. 23, artigo 9, da Constituição Federal. Na realidade, esse acordo, ele praticamente consubstancia uma série de entendimentos que alguns juristas já estavam tendo ao longo desse processo todo. Cerca de 20 anos, mais ou menos, que essa discussão está em voga. E que reafirmou também a autonomia municipal. Esse é o primeiro problema que nós vamos ter. Quando reafirma a autonomia municipal, e o próprio Acórdão diz isso, ele não pode ser entendido meramente do jeito que está aí. Quer dizer, é uma autonomia condicionada, não é uma autonomia plena. Porque, na realidade, todo esse acordo, todo esse arranjo, ele vai depender dessa primeira parte, que é a competência comum entre União, Estado e Município, principalmente Estado e Município, numa coordenação de ação do saneamento. Aí o acordo avança um pouquinho do que é interesse comum, porque esse é o elemento-chave que vai nortear todo o embasamento do acordo. E ele define o que é o interesse comum. E o que é importante aí é o seguinte, que realmente todo município, quer dizer, há uma compulsoriedade de integração metropolitana. E essa integração metropolitana, ela, de certa forma, não é incompatível com a autonomia municipal. Notem que isso já começa a obter uma certa complexidade. Como é que nós vamos utilizar, atuar em uma região metropolitana com ações regionais, mantendo, inclusive, a autonomia municipal? Mas, nesse caso, foi criado, não um ente, um quarto ente, mas um órgão específico, um órgão regional, que tenha responsabilidade acima dos próprios municípios. E outro ponto importante é o seguinte, é compulsória a participação municipal. Então, ao criar, ao ser criada a região metropolitana, automaticamente ou compulsoriamente o município terá que participar. Não de forma voluntária, mas ele é obrigado a participar dessa região metropolitana. Bom, aí ele entra em uma outra seara, que é também, não necessariamente de municípios limítricos, mas ele entra com a nova tese, que é a necessidade do interesse comum, tendo em vista o alto custo e o monopólio natural do saneamento. Ou seja, o saneamento precisa de economia de escala para ter viabilidade. E foi exatamente esse modelo de 70, onde agregou a economia de escala, agregou municípios, é que pôde viabilizar a prestação de serviços de saneamento no país. Foi reconhecido que o município, isoladamente, na maioria das condições, não é suficientemente capaz de atuar no saneamento. Aqui ele já volta. Após ele definir o interesse comum, ele avança para aplicação do artigo 25, que é a possibilidade de criação de regiões metropolitanas. Então, note que o acordo vai indo através de alguns fundamentos embasados na legislação, principalmente na Constituição, até definir o modelo, o arcabouço do modelo para o saneamento de regiões metropolitanas. Nesse caso, então, ele já arvora na possibilidade da criação da região metropolitana através do Estado. Bom, no caso, ele volta à questão, note bem, ele sempre volta à questão do interesse comum e da autonomia municipal. Foi a grande discussão no próprio acordo. Ao analisar todo o processo, em diversos momentos, a autonomia municipal é colocada como o elemento chave, nenhum dos, praticamente, com exceção do primeiro voto do Maurício Corrêa, mas quase todos os demais ministros, foram na direção de manter a integral, de forma bastante integral, essa autonomia municipal. Só que agora aí, quer dizer, criou-se o fato da região metropolitana e esse cuidado entre autonomia municipal e autonomia condicionada na região metropolitana, ele perpassou todo o acordo. Bom, aí, no caso, ele avança também que, no atendimento ao interesse comum, a integração dos municípios poderá ser feita de forma voluntária, gestão associada ou compulsória através da lei. Então, no caso aí, na criação da região metropolitana, o interesse comum prevalece e o município pode participar via gestão associada ou através da obrigatoriedade, compulsoriedade da lei complementar estadual. Bom, e aí, um outro ponto, também, indo na mesma linha da autonomia municipal, ele volta agora à questão para o Estado. Da mesma forma que a autonomia municipal não é uma autonomia conclusiva, uma autonomia integral, ele joga que o Estado também não é simplesmente o detentor dessa autonomia transferida do Estado. Então, realmente, a ideia principal é a participação do Estado-município de forma paritária. Isso vai aparecer logo a seguir. Bom, ele volta ainda que o interesse comum é muito mais do que a soma do interesse local. E isso, de certa forma, essa discussão também perpassou há alguns anos passados, que é exatamente a possibilidade de um município, em regiões metropolitanas, não fazer adequadamente a sua prestação de serviço em detrimento dos demais municípios. Então, esse ponto foi destacado como um fator importante para a decisão do Supremo. No outro item, é respeitada a divisão da responsabilidade entre município e Estado. Parece que o Supremo, e não poderia ser diferente, é um assunto de tal complexidade e tal dificuldade que ele quase que pisava em ovos com relação à autonomia do município e do Estado. Em diversos momentos, ele volta à questão municipal, à questão do Estado. E sempre frisando que isso deverá haver um entendimento amplo entre Estado e município para que esse modelo possa ser, possa ficar em pé. E essa é, no meu entender, a dificuldade maior desse arranjo. Está aqui. Então, ele volta aqui, esse item, o item 11, é interessante também, que ele coloca que o poder decisório e poder concedente não se pode concentrar na mão de um único ente. Note que já começam as dificuldades um pouquinho maiores. Se eu tenho na região metropolitana o Estado de um lado e o conjunto dos municípios do outro, o fato de não ter concentração de um e de outro significa o quê? Pode dar a entender, e eu falo que pode dar a entender, porque esse acordo é um acordo relativamente recente, ainda está em fase de análise. Mas, num primeiro entendimento, poderia imaginar que o Estado teria um percentual X de poder decisório e o conjunto dos municípios ter um percentual Y, de tal forma, formar os 100% dessas decisões. mas, também, também, isso vai jogar, e logo para frente nós veremos isso, que haverá uma certa flexibilidade para que o próprio Estado define o seu modelo. Então, no próprio julgamento, isso foi expresso em algumas vezes, que o Supremo estava dando diretrizes gerais para que o Estado e os municípios pudessem se adequar na região metropolitana. Aqui, no item 12, ele já começa a falar um pouquinho, já começa a focar um pouquinho mais, e já fala em titularidade ao colegiado. Então, na realidade, a lei municipal, a lei estadual vai formar essa região metropolitana, vai definir o colegiado, e esse colegiado, então, que é o detentor da titularidade e poder concedente desse serviço de saneamento básico. Isso, de certa forma, é importante, porque algumas questões principais vão aparecer daí. O colegiado não é um quarto ente federativo. União, Estado e Município continuam, e esse colegiado, na realidade, ele faz parte de um órgão que a função principal, talvez as principais, sejam planejamento e coordenação. Só que aí entra uma outra questão a ser analisada posteriormente, que é a forma de execução do serviço de saneamento. Então, se esse colegiado é um colegiado de planejamento e de coordenação, alguém vai executar esse serviço. E a flexibilidade, e a flexibilidade desse modelo poderá ensejar a que haja uma série de interpretações. Primeiro, que a execução do serviço seja do Estado. Isso tudo definido, imagina-se, definido pelo colegiado. O colegiado vai ter que definir tudo isso mediante regras estabelecidas anteriormente, ou via regimento interno, ou via própria lei estadual. Mas ele vai definir quem vai operar. Poderá ser, nesse modelo, companhia estadual via Estado. poderá ser, eventualmente, um próprio município. O colegiado vai definir isso. Poderá, município, poderá via sua companhia municipal ou o próprio departamento do município. Poderá ser ainda o próprio, isoladamente, o município. Vamos imaginar que o município queira fazer isoladamente a sua prestação de serviço. O colegiado vai ter que definir sobre isso. Se pode, inclusive, ou não. E pode ainda, numa outra situação, a iniciativa privada participar, desde que o colegiado assim o defina. Então, note que há uma flexibilidade muito grande, mas o colegiado aqui vai ter que se debruçar sobre essas questões e definir isso de uma forma bastante clara. Aqui entra a história da participação dos entes colegiados não ser paritária. E eles citaram, inclusive, essa questão existente na própria Alemanha, dizendo que lá municípios menores têm votos menores do que os municípios maiores. Isso, de certa forma, faz todo sentido. Não teria significância maior se todos os municípios da região metropolitana de São Paulo, por exemplo, tivessem a mesma equivalência na votação. Não se sabe como isso, como essas questões serão decididas por esse conselho. Será por votação? que forma de votação? Tudo isso, o próprio colegiado vai ter que definir isso. Mas, de certa forma, é o seguinte, primeiro, município é obrigatório participar. E o segundo ponto, ele vai definir a forma de participação e de votação e de importância nessas votações. Municípios menores terão menor peso nessa votação. Então, isso também definiu. Ok. É muito tempo. E aí, então, bom, aí é isso que nós colocamos. E foi colocado, inclusive, pela ministra Rosa Weber, a necessidade da participação popular. E aí, eu não sei como é que isso vai ser inserido na história das votações. Quer dizer, como essa participação popular será exercida e, mais ainda, como é que ela vai participar nessas decisões. mas, de todo jeito, isso está explícito e deverá ser utilizada a participação popular ou usada. Muito bem. No caso, como a SADIN foi para o Rio de Janeiro, eles focaram no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro terá 24 meses para adequar a legislação original a esse modelo agora. Na realidade, temos duas coisas. Primeiro, esse acórdão foi datado do mês de março, então, já passaram seis meses, o Estado do Rio de Janeiro vai ter que trabalhar com 18 meses, mas, em grande parte, como essa lei complementar do Rio de Janeiro foi de 97, ao longo desse período houve algumas alterações na própria legislação, mas o Rio de Janeiro terá que adequar em 24 meses a legislação de acordo com essas diretrizes do acordo. Para os demais, pressupõe-se que essa criação das engenharia metropolitana já sejam feitas de forma a se adequarem a essas diretrizes básicas do Supremo Tribunal Federal. Bom, então, essa, basicamente, foi o resumo do acordo e entendemos que teremos muitos problemas para serem equacionados. As diretrizes, de certa forma, eram isso mesmo que o setor imaginava, pelo menos as companhias de saneamento trabalhavam nessa linha, que talvez, em função do arranjo institucional nacional, o pacto federativo nosso de município, Estado e União, onde o município tem autonomia, mesmo que condicionada, mas tem autonomia, ou seja, não podemos pensar em titularidade federal e nem estadual, quer dizer, esse arranjo é um arranjo possível nesse momento. Vai dar muito trabalho esse acerto do colegiado, vai ter que, realmente, vai ter que ter uma sintonia fina e mais ainda, o que eu acho que talvez seja o mais importante disso tudo, e aí vai as minhas dúvidas pessoais com relação a esse modelo, é o seguinte, o envolvimento do governo estadual, do governador, é absolutamente importante. Quer dizer, na realidade, apesar desse colegiado ser formado municípios e Estado, o Estado, com certeza, terá que ter um papel muito relevante nessa condução desse modelo. E aí, a gente faz uma reflexão. Quais os Estados que hoje implementaram política estadual de saneamento? Praticamente nenhum, ou poucos. Se sequer colocaram, implementaram política de saneamento, imagina-se que há o ânimos para desenvolver ou implementar região metropolitana, não seja assim tão grande. Isso é impressão, espero que eu esteja errado. Muito obrigado. Agradecemos ao Valder Suriani e passaremos a palavra agora ao senhor Silvio Marques, da ACMAI. Obrigado. João Jorge, muito obrigado. Cumprimento o coordenador da mesa, João Jorge, Fernando, o Valder, que estão aqui também apresentando as suas opiniões e versões sobre a titularidade na região metropolitana. Daqui de cima fica difícil a gente ver as pessoas, mas o Gustavo ali do Ministério, o Roberto está aqui para também cumprimentar o Roberto e os demais amigos que eu não consigo identificar daqui estejam todos cumprimentados. e espero que nessa minha apresentação a gente consiga também colocar para o debate, que eu acho que como o tema é bastante complexo, e acho importante que seja complexo, porque se fosse fácil qualquer um fazia. Então, como é complexo, exige das pessoas uma certa maturidade, uma certa responsabilidade do ponto de vista de desenvolver saneamento nos seus municípios, que eu acho que é extremamente importante. Eu estava falando para o Fernando aqui, antes da nossa palestra, que eu fico feliz do debate de saneamento estar hoje nesse patamar, porque eu sou oriundo da Petrobras, trabalhei 25 anos no setor público, depois fui para um outro setor público, que é na Sanasa, mais 11, e hoje eu estou em Jundiaí, no DAE de Jundiaí. E, ao longo desses anos todos, o saneamento, se considerar aqui há 10, 15 anos atrás, era a política de segunda linha nas prefeituras, que pese o desenvolvimento que teve de 70 para cá com a concepção do Planasa, mas era uma política de segunda linha. E, graças a Deus, agora passou a ser uma política de extrema relevância para todos os municípios, em que pese também agora com a Lei 11.445, que tem que ter os planos municipais de saneamento, e o Ministério Público também está de prontidão para começar a cobrar os prefeitos em relação às suas tarefas, em relação à política de saneamento nos seus municípios. Como é que funciona aqui? Essa. help aqui? Como é que funciona? Eu não estou... Eu não fiz o cursinho ainda desse. Esse é para frente? Ah, aqui. Ok, obrigado. Está ok. Bom, isso aqui é uma apresentação. Eu sou presidente da SEMAI. SEMAI é uma associação nacional que representa serviços municipais de saneamento, foi fundada lá no Triângulo Mineiro, na década de 84, e surgiu uma necessidade de que os municípios tivessem uma representação no cenário nacional. É uma organização sem fins lucrativos, hoje, no cenário nacional, tem 1.800 municípios que são ainda administrados de forma direta, através das autarquias, departamentos, empresas e tudo mais. A SEMAI defende, como todos nós aqui defendemos, a universalização do saneamento básico como um direito do cidadão, como reconhecido até pela ONU como um direito. Reconhece o saneamento como um caminho para a prevenção de controle de doenças, de veiculação hídrica, inclusão social, qualidade de vida da população urbana e rural. em 2003, a SEMAI recebeu o prêmio Habitat da ONU, que é um prêmio conferido pelo trabalho na área de saneamento. e questões aqui preliminares, o saneamento básico, segundo a lei 11.445, compõe de quatro componentes que estão na lei, que é o abastecimento de água potável, agotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Isso é o que compõe a lei quando nós estamos falando de saneamento básico. São os quatro eixos compostos na lei. Cada município, seja metropolitano ou não, deve editar seu plano de saneamento básico. É de competência municipal fazer seu plano de saneamento básico. Apesar de tratar dos quatro eixos de serviços públicos, o plano de saneamento é um só. Deve tratar dos quatro componentes. também, no que temos da Constituição e do que entende o STF, o Supremo Tribunal Federal, a titularidade do serviço de saneamento básico sempre foi municipal. Não existe, no nosso entendimento, a titularidade estadual ou compartilhada. Segundo agora a nova decisão do Supremo, ela passa na região metropolitana, um regime metropolitano, que é mais ou menos o que os meus pares aqui colocaram em relação à questão da titularidade em região metropolitana, que esse é o centro do debate. Como é que se vai resolver a questão da titularidade em região metropolitana com o acordo agora que identifica que existe um novo ente, que é esse ente em regime metropolitano. A Constituição também diz que as regiões metropolitanas são constituídas por agrupamento de municípios limítrofes. Diz ainda que cabe ao Estado instituir as regiões metropolitanas por meio de lei complementar. Ao Estado cabe instituir, não constituir a região. Então, esse é um debate que a gente tem, ainda está em debate, dentro, inclusive, do acordo do Supremo através de três ações que foram interpostas agora de declarações para esclarecimento do acordo. Com isso, a SEMAE defende que a região metropolitana é um organismo intermunicipal, de natureza, em alguns casos, compulsória, porque é criada independente, em muitos casos, contra a vontade dos municípios. as regiões metropolitanas são constituídas por municípios. Durante o Congresso Constituinte, a SEMAE defendeu a autonomia municipal e o que foi assegurado na Constituição de 88, inclusive em regiões metropolitanas. Haja visto que em 88 ainda não tinha, estava ainda a discussão da ADIM, que é recente, pelo menos, a decisão. no julgamento da ADIM, o Supremo prestigiou a autonomia municipal. Está claro que, nos vários pontos do acordo, fala da autonomia municipal. No julgamento, também, foram declarados inconstitucionais diversos artigos da lei do Estado do Rio de Janeiro, como foi colocado aqui, vários artigos inicialmente colocados pelo Estado do Rio de Janeiro, que a maioria dos juízes considerou inconstitucional. O Supremo também decidiu que a criação de uma região metropolitana não pode produzir a transferência de competências municipais ao Estado, pura e simples. Não existe uma transferência. Se cria uma região metropolitana, não é necessariamente você transfere as competências do município ao Estado. Isso também está em um entendimento do Supremo em relação a isso. O Supremo também decidiu que a competência do serviço de saneamento básico é sempre do município. Porém, quando o município integra a região metropolitana, o exercício dessa competência deve se dar por um órgão ou entidade metropolitana. contudo, o Supremo não decidiu o que é e como deve ser formado o órgão ou entidade metropolitana. Esse é o grande debate que acho que parte daqui para frente, uma grande discussão de como será constituído, como será formatado, como será a natureza dessa entidade metropolitana. Deixou em aberto se ele pode ser formado só por municípios, se o Estado pode ou não fazer parte dele, ou se ainda se a sociedade civil também pode ou não integrar essa governança. Em suma, quem vai decidir isso será uma lei complementar estadual, futuramente, no caso em que houver situação semelhante a essa, provavelmente quem vai acabar dirimindo ou ajustando isso será por uma lei complementar estadual que passa pela Assembleia Legislativa de cada Estado e aí se compõe todo um debate em cima dessa situação nesse espaço. Em resumo, o que o Supremo decidiu? A instituição da região metropolitana não leva a transferência de competências constitucionais do município para o Estado, que os municípios atingidos devem exercer sua competência por meio de um órgão metropolitano. Ficou em aberto quem constitui e como será a governança do órgão metropolitano. Questões a serem decididas por uma lei complementar estadual que vai instituir a região metropolitana. As divergências do acordo, que é, inclusive, eu li as peças, todas elas do PDT, do PT e do PPS, foram os proponentes da ADIM lá atrás, que ingressaram com um instrumento jurídico, que é chamado, me ajuda, Fernando, de declaração, como é que é? Embargos declaratórios? Não, não, agora, é embargos declaratórios. Entrou com os embargos, eu li as três peças, e nas três peças, basicamente, o eixo é muito semelhante em relação a buscar esclarecer, como se fala, dúvidas em relação ao acordo. As questões que ainda não estão aclaradas no acordo estão na peça impetrada pelos três proponentes da ação lá atrás. E essas divergências, no caso que, inclusive eu li, a SEMAI entende que ocorreram alguns equívocos no acordo, que tem que ser aclarados. E eu acho que, pelo que eu vi aqui, não é só eu que tenho dúvida em relação a isso, ou a SEMAI. E a SEMAI também apoiou que se apresentasse, se buscasse, aclarasse, até para que nós tenhamos um ambiente muito mais claro em relação às regiões metropolitanas, até para que dê segurança jurídica, não só para o município, não ao Estado, e como a iniciativa privada. Todos os entes que participam de uma região metropolitana precisam ter clareza do que, de onde é que você está realmente atuando. Não dá para ter um ambiente de insegurança. Gostemos ou não do resultado final, tem que ser aquilo que está estabelecido por uma lei. A abrangência da decisão do Supremo, vale ressaltar, essa decisão está, nesse caso, restrita ao Rio de Janeiro e à Bahia, que são duas ações muito semelhantes, que também, a da Bahia foi uma ação também interposta, logo depois da do Rio de Janeiro, na sequência, mas é também na mesma linha, no mesmo formato. Nos demais estados, inclusive em São Paulo, ela não é auto-aplicável, pelo menos no entendimento, nesse momento, ela não é auto-aplicável. futuras leis estaduais relacionadas ao tema poderão ser contestadas, se não houver um entendimento definitivo do Supremo em relação a uma posição de como é que se vai ser a gestão das regiões metropolitanas. o que eu acho que era importante que nós tenhamos que fazer, e acho importante até que foi colocado aqui, faça esse ambiente, os municípios, o Estado, isso, uma sociedade, não parou no tempo em relação à questão do saneamento, nós precisamos evoluir, precisamos pensar, existe um marco regulatório colocado em relação à questão do saneamento, tem a 11.445, a lei de consórcio, a lei de resíduos sólidos, tem uma série de, a lei de concessões, então, tem uma série de leis que já regulamentam, pelo menos, em grande parte, a atuação do saneamento nos municípios. E a gestão pública, em especial, o serviço de saneamento básico, conta desde 2005, com uma efetiva contribuição dos instrumentos que regulamentam a gestão associada de serviços públicos, estabelecido pela lei de consórcio, a 11.107, de 2005, que cria um ambiente normativo bastante adequado na questão do instrumento de cooperação federativa. Eu acho isso uma iniciativa bastante positiva e que resolve, em grande parte, a situação em regiões metropolitanas ou não metropolitanas. A gestão associada, em várias experiências, se aplica desde a lei para a gestão associada de serviços públicos de saneamento, como, por exemplo, os consórcios do consórcio do SISMAI no Paraná, SISAP, SISAB, o COSAP de Goiás e resíduos sólidos. Isso eu estou citando alguns, mas tem vários consórcios instituídos aqui no Estado de São Paulo, por exemplo, tem vários. Aqui na região metropolitana de gestão, tem no ABC. Então, é a gestão associada um grande arranjo e um formato bastante eficiente para essa situação. e a gestão associada à lei do consórcio público cria também um ambiente favorável para novos arranjos de cooperação federativa, respeitando a autonomia e independência de cada ente federado, podendo ter vários arranjos de gestão associada, municípios com município, ou Estado com Estado, união com Estado, união com Estados e municípios, enfim, vários arranjos que é possível constituir dentro desse dessa normativa. Esse é um grande avanço em direção às bases do federalismo moderno e que permite o desafio do desenvolvimento do país a partir de projetos regionais compatíveis com as diretrizes estratégicas nacionais, agregando a participação da sociedade civil no controle social da gestão de serviços públicos. Por fim, a SEMAE acredita que o saneamento básico sempre básico somente poderá avançar nas regiões metropolitanas mediante um esforço conjunto. Então, tem que pensar conjuntamente. Nenhum ente vai sobrepor ao outro numa região metropolitana. Isso vamos gerar conflitos que não vão produzir realmente resultado final que possa melhorar a qualidade de vida da população. uma cooperação federativa que, mediante o diálogo, deve assumir compromissos entre si e com a população. A SEMAE também repudia toda a proposta de centralização ou de subordinação de município ao Estado ou vice-versa, e que só leva ao conflito e prejudica os investimentos em saneamento básico. E, portanto, se prejudica os investimentos em saneamento, vai prejudicar em última análise a população que precisa de fato do saneamento como uma forma de melhorar a sua qualidade de vida. Então, essas eram as considerações da SEMAE em relação ao tema. Penso, igual aos meus aqui expositores também, que é um tema bastante complexo, não se resolve numa canetada só. Eu acho que é importante que esse debate tenha ocorrido agora, nesse ambiente, um ambiente propício para as pessoas pensarem efetivamente em soluções que possam resolver a questão do saneamento nas regiões metropolitanas. Não só metropolitanas, mas também em todos os municípios. Eu acho que nós temos uma meta para frente, quando nós estamos falando da universalização, até 2030, com 508 bilhões de investimento previsto, como o Gustavo aqui colocou na sua palestra. Eu acho que isso é uma meta, um desafio colocado para todos nós. Eu sei da dificuldade que é isso, nós sabemos que não vai ser feito disso de uma forma do dia para a noite, mas, enfim, é um tema que exige de todos nós um pouco mais de comprometimento do ponto de vista de resolver essa questão do saneamento em todos os nossos municípios e, principalmente, nas regiões metropolitanas, tomando por base cada experiência de cada ente, de cada iniciativa que venha contribuir com isso. Muito obrigado. Agradecemos ao doutor Silvio e esperamos que tenhamos contribuído um pouco mais para que este assunto que é tão importante para a prestação de serviço, a questão institucional, amadureça mais um tanto. Nós não vamos poder abrir para o debate de vida orientada da hora e nem fazer o intervalo. Então, eu volto a palavra ao mestre de cerimônia e nós vamos abrir já para o próximo à mesa. Nós agradecemos, então, a participação de todos os integrantes deste painel e os convidamos para que ocupem seus lugares no auditório para dar sequência ao terceiro encontro de saneamento básico. próximo painel com o tema participação do setor privado no saneamento básico. Como tornar o setor mais atrativo para que os investimentos necessários sejam realizados, proporcionando mais parcerias entre o público e o privado e financiamentos para o setor. Coordenando este painel, diretora de saneamento básico da Fiesp, Tereza Lampolha. Convidamos, então, para integrar este painel, Sr. Roberto Muniz, presidente executivo da ABE com Associação Brasileira das Concessionárias Privadas dos Serviços Públicos de Água e Esgoto. Convidamos também a Sra. Luciana Marques da Costa Jacomassi, gerente de clientes e negócios da Caixa, representando o Sr. Rogério de Paula Tavares, superintendente nacional de saneamento e infraestrutura da Caixa. E o Sr. Lucas Navarro Prado, da Portugal Ribeiro e Navarro Prado Associados. Com a palavra, a coordenadora Tereza Lampolha. Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, a essa próxima sessão do nosso seminário. E eu gostaria de passar diretamente a palavra, então, ao Roberto Muniz, presidente da ABICOM, para fazer a sua exposição. Ah, está aqui. Se o Silvio estivesse aqui, eu iria dizer a ele que, para nós, está aqui ainda? Para quem não sabe usar esse equipamento, devia vir um menininho de 12 anos, para nos ajudar, a gente poder trazer os filhos. Mas, a todos, é um prazer muito grande estar aqui. Agradecer o convite em nome da ABICOM, Associação Brasileira de Concessionárias Privadas, em nome do nosso presidente, do conselho, Paulo Roberto. Agradecer a Fiesp, parabenizá-la pelo brilhante evento, a todos aqui que participam. Antigamente, a gente cumprimentava a mesa, hoje já não tem mais mesa, o Chico ia fazer em cadeiras, assim. Agradecer também a oportunidade de poder falar. É claro que é um tema que já foi colocado por muitos aqui durante todo o dia, então alguns slides a gente vai poder passar rapidamente. Mas a primeira coisa que eu quero deixar claro é que a primeira dificuldade que tem para nós entendermos um pouco do saneamento é que o Estado brasileiro está começando agora a perceber que saneamento não é obra. Saneamento é serviço. E quando a gente para para fazer e verificar quais são, como é avaliado o desempenho do saneamento no Brasil, infelizmente, nós ainda estamos vendo o lado quantitativo do saneamento e não o lado qualitativo do serviço. Então, acho que esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é a questão do marco legal. Eu acho que o desenrolar do debate sobre região metropolitana aqui deixou muito claro que mesmo nós tendo uma decisão do Supremo que foi feita alguns dias atrás para tentar esclarecer uma questão que foi levantada há 15 anos atrás, muitas questões ainda ficaram abertas. E foi esse o debate que tivemos aqui na plenária passada. Então, é importante só para iniciar. Parou. Eu quero primeiro dizer que nós somos Associação Brasileira de Concessionárias Privadas. Nós iniciamos as nossas atividades em 1996 com o intuito de promover a participação das empresas privadas no setor de água e esgoto. E depois tivemos a oportunidade de fundar o Sindicom que congrega essas empresas privadas que trabalham através de concessão de água e esgoto. com a finalidade de capacitar as concessionárias privadas para alta performance e sustentabilidade do serviço. Nós, entre HOLDs e SPS, nós somos 106 associados nas duas instituições. E aí, nós começamos a perceber um dos grandes desafios que nós temos. É que grande parte do mercado, e podemos dizer, do setor do saneamento, da área de serviços, de prestação de serviços na área de água e esgoto, está junto com as empresas estaduais. As empresas estaduais estão em 3.943 municípios, ou seja, dos 5.565 municípios, nós temos quase 4.000 municípios que têm o serviço realizado por empresas estaduais, 1.170 por empresas municipais, esse é um dado estimado, e nós estamos associados e trabalhando de forma complementar a esses municípios e ao próprio Estado em 269 municípios. Ou seja, o privado está em apenas 5% dos municípios do Brasil. E isso revela algumas questões que essa linha do tempo nos possibilita olhar. Aqui. Primeiro, o início da lei das concessões, em 95, nós pudemos dizer que tivemos os primeiros empresários, os pioneiros, o que nós entendemos que foi o pioneirismo do setor e da presença do privado. E isso traz alguns exemplos como Limeira, que está colocado aqui, Niterói, e diversas outras cidades. Nós tivemos um outro momento no Brasil que é muito importante, que foi a tentativa da privatização através do modelo clássico. E isso não se estabeleceu. Ou seja, o modelo clássico de privatização, onde a empresa ficava com o domínio dos equipamentos através dos seus investimentos, isso não foi possível, mas essa questão ficou permanentemente vinculada ainda à imagem do setor. depois nós tivemos esses outros momentos aqui, nós tivemos uma paralisação, problemas internacionais, fizeram com que algumas empresas privadas que estavam vindo do exterior para cá e repassando a sua tecnologia saíssem do Brasil. De 2004 a 2007 houve um grande momento que foi a primeira ação do debate sobre a constituição de um marco regulatório que culminou com a lei do saneamento em 2007, que é o nosso marco regulatório maior, que é a 11.445. Depois nós tivemos nós tivemos outras outros eventos legais também muito importantes e pudemos dizer que no final do ano passado nós tivemos a oportunidade de modernizar a lei das PPPs possibilitando através desse marco legal desse novo instrumento legal que o saneamento também pudesse como outras áreas de infraestrutura pudesse receber recursos a portes financeiros do governo do estado que poderiam conviver de forma harmônica através de parcerias privadas em um mesmo evento em uma mesma obra em uma mesma concessão então é importante a gente perceber que essa linha do tempo a gente sai do pioneirismo para que nós possamos hoje estar aqui discutindo questões relevantes para o futuro do país esses desafios da universalização vocês já viram em outros painéis a fonte é o censo e o ministério das cidades então nós temos ainda um grande caminho a perseguir porque nós em áreas urbanas temos 11 milhões de pessoas que não tem água e 34,3 milhões de brasileiros também não tem acesso a rede de água podendo ter acesso através de outro meio mas talvez de maneira não qualificada a esse bem tão importante na questão do esgoto o desafio também é muito grande nós acreditamos que esse seja talvez o maior desafio que a infraestrutura brasileira tenha que enfrentar porque a cada três brasileiros apenas um brasileiro tem o seu esgoto tratado então isso realmente é uma é quase que um apartheid social porque nós temos 118 milhões de pessoas que não tem esgoto tratado e essa cena aí é uma cena muito muito fiel à realidade urbana do nosso país a gente percebe que a televisão chegou na mão dessas famílias aqui deve ter um aparelho celular me lembro bem que uma tarde de domingo estava à beira do rio São Francisco eu tive a oportunidade de ser deputado estadual lá no estado da Bahia e nós estávamos discutindo a quase 100 metros da margem do rio São Francisco e as pessoas pediam água tratada pediam esgotamento sanitário mas todas tinham acesso ao celular e eu estava a 90 quilômetros da sede do município município da Barra o município tem 12.580 quilômetros quadrados de área então essa é a realidade que a gente encontra no longínquo Brasil e aqui muito próximo da nossa cidade da capital de São Paulo então essa realidade aí é uma realidade que cria o que nós entendemos o que estamos convivendo hoje que é um verdadeiro apartheid socioambiental no nosso país e isso nos leva a esse mapa de necessidades de investimento nós temos uma necessidade segundo o PlanSabe de 304 bilhões de reais é um número que foi fornecido e tirado dos trabalhos já feitos pelo Ministério das Cidades desses 304 bilhões é muito importante a gente perceber em que pese os melhores indicadores de água esgoto estarem aqui na região sudeste a gente percebe que é a região sudeste a maior a região que mais necessita de recursos para fazer o enfrentamento da universalização dos serviços é necessário 120 bilhões de reais então há uma necessidade grande de aporte de recursos e esse aporte de recursos deve estar assim sendo feito não de forma única através do governo federal mas em uma cesta compondo esses recursos governo federal governos municipais governos estaduais e também recursos privados e aí a gente precisa entrar um pouquinho em uma questão é possível recuperar o tempo perdido essa eu acho que essa é a maior proposta que a gente precisa sair daqui com uma resposta é possível ou não será possível mas se nós quisermos nós precisamos fazer o que quais são os passos que nós precisamos dar para efetivamente no futuro nós não precisarmos pensar de novo que o tempo foi perdido primeiro a gente precisa ver em que país nós estamos esse país que nós estamos hoje vivendo ele conseguiu multiplicar por três a sua capacidade de investimento nos últimos dez anos o Brasil saiu de fazer um investimento de 67 bilhões de reais para 200 bilhões de reais por ano então nós tivemos um acesso muito claro a recursos para nós fazermos os investimentos necessários para dotar nossa infraestrutura de qualidade será que nós fomos capazes de como setor de saneamento dotar a nossa luta de busca de recursos para trazer esses recursos que estavam disponíveis aí a gente começa a perceber que não primeiro que nós só multiplicamos por dois a nossa capacidade de atrair os recursos nós saímos de 4,9 e fomos para 9,7 algum outro setor multiplicou muito além da gente para pegar esse dinheiro que nós não tivemos a capacidade de através do diálogo juntos poder atrair para o nosso setor e é muito importante a gente perceber porque hoje se fala muito na competição entre estados para atrair empresas gerar emprego a competição entre municípios através de guerra fiscal também para atrair empresas e a gente esquece que esses recursos aqui eles estão em competição com outros setores quando o setor da mineração se regulamenta mais rapidamente ele atrai o recurso mais rapidamente que o saneamento se a questão da energia também ela consegue regulamentar e fazer com que essas parcerias públicos e privadas possam avançar em maior velocidade é claro que a gente atrai mais rapidamente os setores só que nós estamos ainda mesmo depois de 15 anos de discussão buscando uma alternativa para uma lacuna que deixamos na 11.445 que é a questão da titularidade e por trás dessa discussão a participação do privado ser efetivamente grande ou não então nós podemos ver que no ano de 2012 nós fomos realmente o lanterninha em relação às outras os outros setores da infraestrutura nós temos petróleo e gás 87,2 transporte 32 energia elétrica 43 telecomunicações 25 e uma coisa que eu também tomei um susto não está aqui mas que me surpreendeu porque não sou militante do setor de petróleo e gás se você perceber o percentual que está alocado dentro desses 87 ok 87 bilhões quanto desses 87 bilhões é através de recursos da iniciativa privada quase 10% do valor de petróleo e gás diferente do que eu imaginava que o petróleo e gás seria uma área reservada a Petrobras grande parte do investimento também do petróleo e gás é feito através da iniciativa privada e não podemos negar a importância dos recursos privados na telecomunicação que mais do que universalizou o acesso a esse bem de serviço tão importante que é um celular e a comunicação para a população então no ritmo atual a meta de universalização será alcançada e aí eu quero dizer que sobre tortura os números confessam qualquer pecado então a gente fez um número 2055 quem sabe nós estaremos aqui Nádia sei lá o 2055 ou 2100 que já chegou aqui números com 2100 nos próximos 30 40 anos ainda discutindo como é que vamos recuperar esse tempo perdido o fato é que nós tivemos uma evolução ainda pouco consistente mas muito grande para o esforço que as empresas privadas estão fazendo porque num ambiente tão inseguro como esse nós conseguimos sair de quase zero em 95 para termos realizado no ano 2012 quase 960 milhões um bilhão de real que é um número suponha que os 9 bilhões de reais aqui colocados pelo governo federal eles todo o recurso que ele alocou tivesse saído como água na torneira das pessoas ou o esgoto tivesse sido coletado e tratado isto não é uma realidade essa realidade é nós conseguimos escriturar 9 bilhões de reais nos investimentos no Brasil isto não quer dizer que conseguimos fazer efetivamente que essas obras chegassem ao fim e aí quero dizer que neste ponto a gente precisa destacar que em que pese nós tenhamos grandes dificuldades houveram avanços muito grandes o Gustavo está aqui que é do Ministério das Cidades aqui representando o secretário nacional Osvaldo e o ministro Aguinaldo o Brasil teve um avanço muito grande porque ele saiu de recursos pífios na área de saneamento para recursos vultosos mas esses recursos vultosos estão sofrendo alguns obstáculos que dificilmente em que pese muito esforço seja feito nós vamos ter velocidade para chegar a universalização no que anseia o Plan Sabe que é em 2030 então isso é muito importante que nós temos ainda uma margem se quisermos recuperar esse tempo perdido de poder avançar muito caso façamos uma decisão clara de Estado que a participação privada ela deve acontecer de forma efetiva e não só na forma afetiva de pensar nós já temos quase 6 bilhões e meio 6 bilhões e meio estabelecidos para investir nos próximos 5 anos nós estamos numa crescente agora essa crescente não nos dá a convicção que seremos ou estaremos modificando muito rapidamente o quadro estabelecido historicamente de déficit tanto na água quanto no esgoto aqui está esses números esses números são importantes nós temos diversas formas de atuação do segmento privado e o segmento privado está como falei anteriormente em 269 municípios e tendo essa forma essa distribuição na modelagem na modelagem de participação nós temos 127 em concessões plenas nós temos 39 em concessões parciais 22 em PPPs e aí nós falamos de água e esgoto e levando em conta municípios e estados mas para vocês terem ideia se nós percebermos que a primeira PPP foi feita em 2007 no estado da Bahia nós estamos muito aquém de entender que a PPP é uma solução única para os serviços de água e esgoto então fica claro para nós que nós precisamos fazer com que o saneamento não seja esse último essa última fronteira que eu coloco a última fronteira do capitalismo ficou fácil a gente perceber a importância das empresas privadas na questão do gerenciamento dos investimentos na área de estradas agora a iniciativa privada está sendo convocada pelo governo federal já estamos terminando então o governo federal para fazer parte desse desafio dos aeroportos e consequentemente no futuro de portos mas a gente percebe que nos locais onde a iniciativa privada está presente e aí nesse ponto quero aqui acreditar o Trata Brasil que ele publicou esses números as 20 melhores e as 10 piores do saneamento básico nós temos nas 20 melhores quatro cidades quatro municípios tem a participação privada a questão de Ribeirão Preto Limeira Jundiaí e Niterói e neste caso e neste caso o município de Limeira teve a oportunidade de ter 100% da coleta de esgoto nos primeiros 10 anos de concessão eu fico imaginando e vocês talvez não tenham a dimensão do que é a luta certo de uma empresa privada chegar num município chegar junto ao município e dizer olha nós somos uma possibilidade de solução todas as vezes que isso acontece gente é como se a gente estivesse quase quebrando aquele muro que dividia a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental por quê? porque há um componente muito grande e esse componente ficou claro para a gente quando nós fizemos na última FITABES uma pesquisa há um componente ideológico é um componente que a gente infelizmente não pode deixar de abordar nesse instante esse componente ideológico nós fizemos essa segmentação dos entrevistados e vocês vão ver lá na FITABES que a grande maioria foram profissionais de saneamento e estudantes e servidores públicos federais estaduais e municipais foram 500 mais de 500 entrevistas que fizemos durante a FITABES aí o que é que eles colocam? por quê? o que é que falta para acelerar? primeira coisa gestão eficiente segunda coisa investimento terceira coisa inovação política inovação tecnológica aí você já começa a cair um pouco e perceber que esses dois existem gestão eficiente e investimento são itens muito relevantes juntamente com o interesse político e aí quando a gente começa a perceber o que é que eles olham eles olham que a gestão eficiente está atribuída também ao segmento privado e aqui eu não quero criar assim uma uma discussão lá na Bahia e dizer um bavia que é Corinthians e São Paulo ou Corinthians e Palmeiras do que é melhor se é o privado ou se é o público eu acho que você tem empresas públicas bem geridas e tem empresas privadas bem geridas como também temos empresas públicas pessimamente geridas mas o fato é que a gestão eficiente é sem sombra de dúvida o maior atributo juntamente com inovação tecnológica que também está na área de gestão que é ligado ao conceito da iniciativa privada e aí a gente pergunta a eles olha quem é o nosso público qual o maior obstáculo que o privado enfrenta para aumentar sua participação no setor de saneamento corporativismo ou seja se nós aqui fizermos uma pesquisa nós vamos chegar a um denominador comum primeiro a iniciativa privada ela é um parceiro importante e essencial na busca da universalização isso por si só geraria a nossa presença nos municípios estabelecer que todos iriam bater palma mas quando lá chegamos nós temos todos os obstáculos e empecilhos colocados para que essa gestão em algum momento municipal ou estadual passe de forma tranquila para a iniciativa privada e nós percebemos isso quando ele chega no final e diz que a iniciativa privada tem 94% de possibilidade de acelerar a universalização mas aí foi feita algumas recomendações da ABS para benizar ao pessoal da ABS através do seu presidente Dante colocou a parceria público-privada como uma recomendação apresentada pelo setor porque diz que a urgência é elevar o ritmo e eficiência dos investimentos o parceiro privado assume o risco do empreendimento e fica responsável pelo seu financiamento tirando o risco do Estado e complementando teve uma palestra aqui que foi muito importante quando se tentou através da agência do do presidente da agência aqui quando ele da agência de regulação quando ele mostrou que poucos municípios poucos municípios eles financiam grande quantidade de municípios é essa base que faz com que o sistema público se estabeleça e aí se coloca uma questão já que não é bom para o público por que que o público não abre licitações para que a iniciativa privada possa colocar um preço justo naquele serviço já que não é bom para a companhia estadual ou municipal por que que a participação privada não é chamada de forma rápida clara e aberta para que a gente possa fazer uma parceria então é a questão do risco do empreendimento as soluções tecnológicas inovadoras só que a gente tem todo o local em que pese nós tenhamos aqui talvez 90 95% de aceitação para a presença do privado só para finalizar a gente tem aí alguns mitos que persistem como já ouvi de vários governantes principalmente porque posso lhe dizer que esses dados são muito novos e lá quando estava até junto com o Gustavo não tinha a dimensão da presença do privado em pequenos municípios da atividade dele então vocês vão ver esse dado é da Abicom nós temos nas concessões dos associados da Abicom 70% dos municípios tem menos de 50 mil habitantes então se algum dia alguém chegar para você e disser olha o privado não atua em município pequeno diga não é verdade Roberto Muniz me mostrou lá e ele pode lhe provar claro que vocês não vão estar com isso então vai ficar até à disposição mas isso é um fato a gente pode lhe dar o número e os municípios que o privado atua então esse mito ele tem que ser derrubado de alguma maneira a questão da privacização e concessão vocês sabem que o patrimônio não fica para a empresa acabada a concessão o patrimônio é devolvido ao município ou ao poder concedente se agora for essa nova entidade da região metropolitana gerar desemprego é outra coisa todas as vezes que nós estamos nos municípios há um aparelhamento sindical que estabelece que nós vamos gerar desemprego uma questão é clara emprego produtivo não se perde o que é produtivo não se perde e o estado precisa carregar o emprego não produtivo aí é uma questão de escolha política e não podemos colocar esse ônus no colo do saneamento outra questão é a questão relativa ao lucro porque a iniciativa privada só deseja lucro nós temos aí a Sabesp com lucratividade ainda bem tem que ter lucro para poder fazer investimento inclusive com ações colocadas na bolsa finalizando a questão do PAC de subsídios o não atendimento a população carente nós somos obrigados a fazer isso nos nossos contratos nós temos tarifas sociais nós temos alguns exemplos como biodigestores em Petrópolis onde essa população não paga tarifa e tem o serviço colocado pela empresa privada e para finalizar uma das questões que é um dos mitos menos qualificados e que mais nós ouvimos que é a questão das tarifas altas aí está o último slide da gente para finalizar onde através do SNIS nós podemos verificar que as tarifas estaduais das companhias estaduais e das empresas privadas elas são anualmente comparadas e isso nos leva a uma realidade a única diferença é que nessas tarifas daqui de cima não há subsídio para o investimento diferentemente dessas tarifas que aqui estão então gente eu queria em nome da abcom pedir desculpas aqui a nossa moderadora mas agradecer já que é a visão do privado a gente ter sido um pouco incisivo mas era muito importante que a gente pudesse trabalhar um pouco questões que nos afligem no nosso dia a dia de debate e que muitas vezes percolam o dia a dia dos jornais da imprensa e infelizmente como somos muito pequenos ainda apenas 5% do mercado precisamos muito da Fiesp e de vocês para que esses mitos não consigam barrar essa tão sonhada universalização no país muito obrigado agradecemos aqui agradecemos a participação do Roberto sua exposição e vamos dar sequência então com a presença a exposição da representante da caixa Luciana já comece boa tarde a todos eu estou aqui representando o doutor Rogério Tavares diretor de saneamento e infraestrutura da caixa gostaria de cumprimentar os componentes da mesa todos os presentes eu agradeço muito a exposição do doutor Roberto Muniz porque me adiantou bastante a minha própria exposição estava preocupada só para apresentar o panorama da caixa a respeito dos investimentos em saneamento num prazo tão apertado quanto o requerido e para não atrasar a agenda de vocês então nós viemos trazer um pouco da visão da caixa a respeito dos investimentos não só em saneamento mas em todos os setores de infraestrutura porque é muito alinhado com aquilo que a Fiesp se propôs a chamar atenção com relação a recuperar o tempo perdido nós temos uma necessidade de investimento muito premente em saneamento e em diversos setores de infraestrutura e todos os setores estão se se estruturando muito bem e o saneamento parece que ainda está patinando e é um dos setores mais fundamentais de investimento até quando se considera a questão de saúde da população então a gente trouxe uma agenda assim rapidamente a respeito dos investimentos em infraestrutura com contexto e perspectivas o retrospecto da atuação da caixa no financiamento desses setores os produtos e serviços que a caixa tem disponível para o saneamento e infraestrutura em geral e alguns pressupostos que são do ponto de vista da caixa fundamentais para a universalização dos serviços de saneamento que é no fim o propósito de nós todos presentes com relação aos investimentos em infraestrutura acredita-se que há necessidade de investimento em mínimo de 5% do PIB durante os próximos 20 anos para que se consiga um crescimento sustentável da economia e duradouro nós temos enxergado os modelos de concessão e de parcerias público-privada como um instrumento adequado de alavancagem do setor sem querer defender esse ou aquele modelo a participação do privado que seria melhor do que a participação do público o saneamento está estruturado no Brasil de forma a facilitar muito a participação do público os investimentos do público o público domina o setor de saneamento existem discussões bastante apaixonadas a respeito de como isso é direito do público-privada